Eu peço por favor a você que tá assistindo esse vídeo me ajuda a realizar o meu sonho E se inscreve no canal Brick Games pra gente ter um canal de gente super divertida E parece que o Bebê Aranha vai querer dirigir um carro e pra isso ele vai ter que chegar a maioridade Então ele vai pedir a ajuda do Duende Verde pra botar ele mais velho Mas parece que no meio do caminho ele vai perceber que ser adulto não é tão legal assim Fica no vídeo até o final pra conferir e bora lá! Ai, ai, que dia maravilhoso! Duende Verde? Eu sou o Duende Verde! E agora? Toma, toma! Ai, eu me dei mal! Someone help me! Meu amor, meu amor! Bebê Aranha, o que aconteceu com você, Bebê? Ai, mamãe! Eu, o Duende Verde me jogou de topo do verde! Você fez cocô, garoto? Ai, mamãe! Eu praticamente fiz cocô na minha fralda! Uau! Não, 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 tá de perto! Que carro legal! Você é incapaz de vencer o Duende Verde, então não pode andar no carro da mamãe! Ué, mamãe, claro que eu posso! Por que eu não posso dirigir esse carro? Por que você tem que ter 107 anos? Você tem que ficar mais velho! Ah, eu tenho que ficar mais velho, mamãe? Você só queria ouvir a cagulha na fralda! Agora, mamãe, vai aproveitar o carro dela! Ah, que porcaria! Eu só queria ser mais velho pra poder fazer as coisas que eu gosto! É, galera, parece que o Bebê-Aranha vai se dar um pouco mal, porque ele vai ter que sobreviver 107 anos sendo o Spider! Agora, eu tô sem soluções! Eu não sei o que fazer! Hã? Duende Verde! Duende Verde! Eu estava te trolando, garoto! Eu vi, eu vi que você tem um mega problema! Eu só precisava ser mais velho! Ah, eu acho que eu posso te ajudar, garoto, mas isso vai lhe custar a vida! Eu quero, eu quero! Eu quero ficar mais velho pra poder usar o carro da minha mãe! Então me siga! Chegamos, duende! Já tô cansado, já! Essa é a árvore mágica! E embaixo dela, a magia vai acontecer! Ela tá fazendo uns barulhos estranhos mesmo e tá tudo brilhando! Então, seu duende, eu quero ficar mais velho! Aqui é meu fó roxo, então fique mais velho em 3, 2... Ah! Essa aqui, meu Deus do céu! O que que aconteceu comigo? Eu virei uma criança! Pessoal, olha que droga! Mas que porra! Tá, mas calma lá! Pelo menos agora, a gente sendo criança, a gente vai poder fazer algumas coisas de gente um pouquinho mais velha, né? Ah, legal! Ah, eu adoro esse ambiente! Eu estou aqui porque eu sou o Spider-Man criança! Hã? Um helicóptero? Quem será que está nele? Calma, vou me esconder! Hã? Nossa! Uau! Nossa! Alguém bateu na igreja! É o Doutor Octopus! Ouvida! Galera, olha que loucura! O Doutor Octopus está aqui! Aqui, vamos se esconder, vamos se esconder! Ai, 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 ai! Eu estou vendo você, garota! Sai daí! Toma! Toma! Sai de cima da minha igreja! Eu vou te derrotar! Vem, vem pra cima! Vem, marginal! Vem! Não! Ele está com uma... Ai! Não! Não vou ser arma já! Aqui! Ai, meu Deus do céu! Aqui! Doutor Octopus, ser bastão! Pessoal, a criança aranha não tem poderes o suficiente pra derrotar o Octopus! É melhor ele fugir! Ai, meu Deus! Volta aqui! Seu garota Spider! Já sei! Eu vou ter que atrair ele! É bom! Obrigado, garota! Ai, não, não, não! É, ele foi atropelado! Agora é só eu me esconder! Vou me esconder aqui nesse mato! Nesse mato! Nesse mato! Sobe! Sobe! Aqui! 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 Ótimo! O Octopus perdeu, garoto! Ah, o Octopus é nervoso! Cadê? Será que está no lixo? Deixa eu ver! Galera, parece que essa magia do Duende Verde ferrou a gente! A gente vai ter que tentar ficar mais velho! E agora? Quem é que vai ajudar a gente? Ah, estou de boa aqui tomando um Starbucks, tranquilão, quando de repente... Uou! Eita, preula! Eu me transformei finalmente no verdadeiro Homem-Aranha! Galera, agora o Homem-Aranha já tem 35 anos! Olha que legal! Ele já está com superpoderes e superforte! Uh! Eu adoro essa vida! Que legal! É, eu sou famoso! Eu sou o Homem-Aranha! E agora, finalmente, eu posso dirigir! Eu não preciso ficar mais velho do que isso! Uhul! Yes! Ninguém aparel para o Spider! Ai, pera, pera! Uou! Ai, ai! Cheguei na casa da mamãe! Ha, ha, ha! Olha! Oi, mãe! Aqui é o bebê-aranha! Mãe! Mãe! Ah, quem está falando? Ah! Ah! Calma, mãe! Sou eu! Sou eu! Calma, calma! Sou eu! Sou eu, mãe! 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 Pera! Ai, meu Deus! O que é que ela está gritando? Sai da minha casa! Não, não, não! Não! Ai, calma, calma, calma! Calma! É paz, é paz, 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 paz! Não atira, mamãe! Eu sou o bebê-aranha! O doente verde, ele me deixou ficar mais velho e eu estou sobrevivendo e ficando bem mais velho! E agora que eu já estou na idade boa, eu já posso finalmente dirigir o seu carro! Não vou deixar o estranho dirigir meu carro! Você não é o bebê-aranha! Você é o impostor! Caraca, e agora? Não, mãe, eu sou eu mesmo! Mas já que você não quer deixar eu dirigir meu carro, olha só! Deixa eu ligar aqui pro Homem-Aranha! Não entende você! Mãe, eu estou pisando na sua planta! Não! Estou pisando na planta! Entendeu? Não, 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 não! Não, não, não! Volta, 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 volta! Tchau! E feliz! Não! Uh! Ah! Yes! Conseguimos a missão do... A missão do vídeo! Yes! Recuperamos e pegamos aqui agora! Estamos dirigindo o corvete da mãe do Homem-Aranha! Mas peraí, peraí! Uou! Uou! Hã? Peraí! O que que aconteceu? Hã? Ai, não pode ser! Eu virei um velhote! Galera, olha que droga! Ele virou um velho! Eita preula! E agora? Tá, pelo menos o carro da mãe dele tá intacto! Ai, mas agora... Eu tenho que... Ah! O carro da mamãe! Não! Oi, velhote! Ai, duende! Eu não quero mais ser velho, duende! Eu preferia ser criança! Eu poderia ficar brincando o dia inteiro sem ter problema! E dou nas costas! Abra as minhas costas! Agora você aprendeu a lição, né, velho bebê? Então, já que você aprendeu, eu vou te transformar novamente em bebê! Ah, por favor! Por favor, duende! Uou! Isso não é bem verdade! Obrigado, tio duende! Agora eu sei que ser criança é muito mais legal! Uou! Uou! Eu estou sempre aqui! Eu estou falando! Uou!